Oi pessoal, estou aqui na produção da Snake, estou aqui com o William, que é gerente industrial e ele vai mostrar um pouco para a gente do processo de produção das botas. Só para vocês terem uma ideia, uma bota dessa tem mais de 40 processos, não é uma coisa simples de se construir. Então, para uma fabricação de uma bota dessa, nós temos toda a parte de corte, onde boa parte é cortada na máquina laser. Nós temos os balancinhos pontes, faz a parte de corte de aviamentos, espumas, máquinas de corte a quente, faz os cortes de fitas. Saindo do corte, ela segue para o setor de preparação. No setor de preparação, nós temos a parte de chanfração, onde a gente tira a espessura do couro para que dê um melhor acabamento, um conforto maior para os pés. Dentro do setor de preparação, nós temos a parte de riscagem, para que a bota tenha uma conformação certa, para que ela possa ficar toda alinhadinha na produção. Saindo da parte de preparação, nós temos a parte de costura, do forro dry, onde ela é feita na máquina ZIG, depois passada uma fita termo, a uma temperatura de aproximadamente 500 graus, só de vapor, para fazer a selagem desse forro. Esse forro é um forro respirável e um forro impermeável, onde garante a impermeabilidade da bota. Saindo da parte de preparação, nós vamos para a parte de pês-ponto. Na parte de pês-ponto, nós fizemos toda a estrutura da bota. Costura é a parte de taloneira, a parte de língua, preparação de metals, os rebites, parte de língua, tudo é feito na parte do pês-ponto. Saindo do pês-ponto, nós vamos para a montagem, onde nós deixamos a parte que chamamos de cabedal, que é a parte do calçado sem a sola. É feita a parte de montagem de bico, fechamento das laterais, a parte de aspiração das bordas, onde é feita a colagem do solado, é feita a parte de halogenação, cola base, cola PVC. Depois desse processo, ela vai para um forno de aproximadamente 60 a 70 graus. Depois desse processo, é passado na geladeira, que ela resfria aproximadamente menos 14 graus, para ela dar a secagem da bota. Saindo dessa parte da montagem, aqui vem para a parte de questão de acabamento. As meninas vão, o toque final, linhas que sobram, algumas rebarbinhas, todas tiradas na parte de acabamento. Passando, a gente vem para o setor de revisão, onde é feito toda a especificação, técnica do calçado, conferido costuras, posicionamento de peças, parte de colagem. Estando ok, nós repassamos para a parte de embalagem, onde o pessoal faz todo o processo da própria embalagem mesmo, colocando papel de seda, as tags, 3D, tags dry system, certificados de garantia, feita a embalagem e destinar ao próprio cliente. E aí vai para a loja? Vai para a loja. Tá, ok. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. É um processo longo, né? Esse aqui é um resumo do processo, mas qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato com a gente pelo info.geartips.com.br. E aí